E na Inglaterra, logo depois do anúncio do fim da proibição do uso do burquini, houve uma comemoração em frente à Embaixada da França. O repórter Rosa Linas acompanhou. Em Londres, dezenas de pessoas convocaram uma celebração em frente à Embaixada Francesa para comemorar a decisão. O traje foi considerado por autoridades locais um símbolo de extremismo religioso e desrespeito ao secularismo do país. Mas hoje à tarde, a corte francesa suspendeu o decreto, alegando que ele desrespeita liberdades fundamentais ao cidadão. A censura é por causa de um decreto que proibia o uso do burquini em mais de 20 cidades francesas. Essas imagens são da década de 20, nos Estados Unidos. Com a ajuda de uma régua, os trajes de banho das mulheres eram rigorosamente avaliados pela polícia. O maior era medido e, se estivesse mais curto do que o permitido pela censura da época, o ato era considerado indecente e a mulher retirada da praia. Quase um século depois, imagens de policiais armados numa praia na França, na última terça-feira, provocaram indignação no mundo inteiro. Iman diz que o que está por trás é um problema maior que a questão da suspensão do veto. As pessoas pensam que podem dizer aos outros o que vestir, como agir e pensar, e que é preciso de uma ação mais ampla da sociedade. Obrigado.